Namastê pessoal, aborto é um tema extremamente polêmico que divide opiniões. Muitos se tem falado sobre isso recentemente. Na verdade sempre sai alguma coisa na mídia que traz esse assunto à tona e inicia debates. E por conta disso eu decidi trazer um vídeo sobre a visão do assunto dentro do espiritismo. Por que a visão espírita e não o ponto de vista de outras doutrinas, você me pergunta? Bom, isso é porque a maior parte do público e a maior parte dos temas do canal são espíritas. Mas não é porque são a maior parte que os vídeos tenham que se resumir a isso, né? Afinal o canal é universalista. Então caso queiram que eu fale sobre a visão em outras filosofias e religiões, deixem nos comentários aí. Se bastante gente manifestar interesse, esse aqui pode vir a ser apenas o primeiro vídeo de muitos nesse sentido. E como já dito, esse é um assunto bem polêmico, né? Então eu já quero antes de mais nada aqui dizer que esse vídeo, bem como muitos aqui no canal, não expressa a minha opinião pessoal sobre o assunto, tá? Que fique bem claro, como a água. Como o próprio título já entrega, é a visão espírita. Se discordarem, é só comentarem aí sobre o assunto e não atacando a minha pessoa. Eu mesmo não tenho uma opinião totalmente formada sobre esse assunto, pra ser bem honesto com vocês. Eu mesmo concordo com alguns pontos do espiritismo e discordo em outros. Por exemplo, eles dizem que a alma se une ao corpo na concepção. E isso pode ter sido influência do cristianismo, né? Que aliás, prego mesmo. E o espiritismo veio do cristianismo. Mas eu tendo a concordar mais com a visão da Kabbalah, por exemplo, que diz que se une depois de um tempo. Enfim, como dito, não vou opinar aqui. Só tô fazendo uma espécie de disclaimer, pra não me encherem o saco aí depois. Debatam entre vocês nos comentários. É importante lembrar também que cada caso é um caso. Nunca existe uma regra absoluta que vá servir pra tudo e todos. Nem mesmo dentro de doutrinas e religiões. Então, o que vai ser dito aqui é mais num sentido geral, né? Existem casos que merecem ser analisados isoladamente. Vale lembrar também que o aborto propriamente dito é uma coisa. Quando se fala em termos de proibição e legalização, é outra. E o vídeo aqui foca mais na própria questão. Dele propriamente dito, porque tá mais ligado com a espiritualidade. Enquanto que a legalização é um assunto que tá mais dentro do campo político e social. Enfim, dado o recado, vamos logo pro que interessa, então, né? De acordo com a doutrina espírita, A união da alma ao corpo começa na concepção, ou seja, na fecundação e completa-se na ocasião do nascimento. O catolicismo e o protestantismo, bem como outras vertentes cristãs, pensam da mesma maneira. A diferença é que, pra eles, o espírito surge ali. Não tem plano espiritual, ou um local onde os espíritos ficam entre uma encarnação e outra, até porque não acreditam em reencarnação, né? A vida é uma só. Mas vamos focar aqui um pouquinho só nas concordâncias, e não onde essas doutrinas discordam. Dessa forma, o aborto é um atentado contra uma vida que está se formando, sendo, então, considerado uma transgressão à lei divina. A gravidez no espiritismo é sinal de que foi dada a um espírito a oportunidade de encarnar na Terra pra evoluir e resgatar seu passado culposo, ou seja, seu karma. Assim, por mais indesejável que seja, uma gravidez não é por acaso, e deve ser aceita e valorizada por fazer parte de uma vontade maior. No Brasil, o aborto só é permitido pela lei em dois casos específicos, quando a mãe corre risco de vida e em caso de estupro. O espiritismo concorda com a primeira situação, diferente do restante do cristianismo, que não concorda em nenhuma. Às vezes se colocam até contra o uso de anticoncepcionais, preservativo, enfim. No livro dos espíritos, é dito que é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o ser que já existe, referindo-se ao risco da vida da mãe. Já em caso de estupro, aí o espiritismo ainda prega que isso não justifica o aborto, mesmo se a vítima não se sentir com estrutura psicológica pra criar a criança. Nesse caso, o mais adequado seria simplesmente entregar pra adoção. A doutrina trata clara e objetivamente a respeito disso na questão 358 do livro dos espíritos, de Allan Kardec. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometer a crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Sobre os direitos do ser humano, os espíritos respondem na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa pra comprometer-lhe a existência corporal. E em relação às consequências, é respondido na questão 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Ou seja, aquele espírito que muitas vezes precisa renascer, para que aquele novo corpo físico sirva de instrumento para sua evolução, acaba tendo seu maior direito revogado. Qual é esse direito? O de viver. Para além dos casos já citados, muito se procura o aborto também, em especial em países como os da Europa, cuja espiritualidade está cada vez mais baixa, em casos de deficiência ou má formação. mas é dito pelo espiritismo que cada reencarnação tem um motivo para ser do jeito que é. Muitas vezes, isso pode ser um resgate de karma, nem sempre. É óbvio que cada caso é um caso, mas na dúvida, seria melhor deixar a natureza seguir o seu curso. Sem contar que, se a moda pega de abortar apenas pela possibilidade de alguém nascer com uma deficiência, então a sociedade vai estar cada vez mais pregando a eugenia, que era o mesmo que pregava lá atrás um senhorzinho com um bigode esquisito. Outra ocasião em que pessoas recorrem ao aborto é a simples vontade de não querer ter aquela criança. E aí, não existe crime espiritual maior que esse. As pessoas cada vez mais querem simplesmente não se protegerem durante relações sexuais e aí, ao engravidarem, saírem abortando a torto e direito. ainda mais numa época como a nossa, onde existem cirurgias como vasectomia, laqueadura, além de vários outros métodos contraceptivos. É fato que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, mas tem gente que simplesmente não usa nenhum desses métodos, aí as chances baixam para 0%. E ainda querem que um milagre aconteça. E em questão de gravidez, quer ter o direito de simplesmente remover essa gravidez como se ela fosse uma simples dor de cabeça, um simples resfriado que vai passar. Basta tomar um remedinho e não ver essa gravidez como uma consequência de um ato irresponsável. O próprio Chico Xavier defendia o uso de anticoncepcionais como método de controle da natalidade, justamente para que o crime do aborto seja devidamente evitado. ainda nessa questão de pessoas simplesmente não quererem ter o filho de forma irresponsável, muito usa-se o argumento do direito da mulher sobre o próprio corpo, como se o filho fosse propriedade da mãe, um objeto sem identidade própria. E quem decide se ele deve viver ou morrer é ela e mais ninguém. sem dúvida nenhuma, uma mulher tem o direito de escolher ser mãe ou não, podendo simplesmente não ficar com a criança após o nascimento. Agora, direito a simplesmente remover uma vida, aí não. A mulher, nesse caso, só carrega esse novo ser, mas ainda é um outro ser e não parte dela. Desse modo, esse ser também tem direitos e não tem como o direito de um se sobrepor ao outro. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo, que o feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser distinto da mãe, que inclusive para se manter vivo dentro do útero necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as que são produzidas pelo organismo da hospedeira, ou seja, da mãe, com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Bom, e só para finalizar, o que é que o espiritismo diz, então, sobre as consequências desse ato? Após o aborto, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. tem até um filme sobre isso, que é o Deixe-me Viver, que eu recomendo. Não é um filme assim, nossa, uma superprodução, uns efeitos bem... parece que gravaram com o celular o filme. Mas eu sempre digo que nesses casos o que importa mais são os ensinamentos, a qualidade. Mas, enfim, fora isso, tem também a questão do desajuste energético e danos ao perispírito que podem mais tarde se manifestar no corpo físico como doenças ou a simples questão psicológica mesmo, remorso, arrependimento, etc. Diante da gravidade e das consequências da prática do aborto, a doutrina espírita fala da misericórdia divina e propõe como forma de reajuste o trabalho no bem e a prática da caridade com foco no próximo, fazendo valer os ensinamentos de Jesus. Até o próximo vídeo. Gratidão.